Como a comunicação eficaz e a empatia dentro da rede de apoio podem fazer a diferença nesses cuidados que a pessoa tem que ter aí no pós-operatório, doutor? É, isso é muito importante, né? O pós-operatório ele varia imensamente. Tem pacientes que saem da clínica e que no dia seguinte já estão se sentindo super bem e querem fazer tudo sozinhas. Pacientes que voltam em 14 dias e não estão escovando o dente e indo sozinho, tá? Então a gente tem uma variação muito grande. Então assim, os familiares, amigos que estiverem ajudando tem que não comparar um pós-operatório com outro, alguém que eles conhecem, que fez a cirurgia e que evoluiu de outra forma, porque o pós-operatório ele é muito individual, né? Às vezes tem paciente que sente mais incômodo, tem paciente que não sente nada, né? Então... As mulheres geralmente são muito mais fortes assim do que os homens, né? Porque o homem, qualquer coisa, se estiver gripado assim, tá morrendo, né? Eu não falei nada disso. Não, eu tô falando porque eu sou homem, né? Então eu sei como é que é. Agora a mulher geralmente tem uma tolerância maior assim sobre essa questão do mal-estar ou ter o mal-estar, né? Sim, é bem variável. E a gente tem uma questão assim, também tem pacientes que tem uma mama muito durinha, que a gente coloca o implante, sente mais pressão, vai ter um pouco mais de incômodo. Aqueles pacientes que já tem um pouquinho mais de mama, já tem um pouco mais de pele, né? A mama, ela já tem volume, então ela não dá tanta pressão, pode ser um incômodo mais leve. Então não é só dar, né? Pode ser da anatomia da paciente mesmo, não é só da percepção de dor, tá? Então ele é bem variável e os amigos, os familiares que estiverem ajudando, né? Tem que ter essa noção de que uma paciente talvez não vai evoluir exatamente como a outra. Então não é porque a prima operou e ficou e tava fazendo tudo sozinha no dia seguinte que a nossa paciente tem que fazer a mesma coisa. Então existe, é necessário ter uma empatia nesse sentido, de entender o que a paciente tá sentindo, as limitações que ela tá tendo naquele momento e entender como que pode ajudar de fato pra ela evoluir bem nesse pós-operatório. Ou seja, em linhas gerais tem que ser uma pessoa com paciência, gente, pelo amor de Deus, né? Porque se você pegar ali aquela sua prima, assim, que não tem paciência muito com as coisas, talvez ela não entenda ou não cria essa empatia. Brincando, né, gente? Aqui é só pra gente descontrair. Mas é evidente que, assim, como a doutora falou, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? E cada pessoa reage de uma determinada maneira. Agora, os cuidados de pós-operatório, eles são iguais pra todas as pacientes, né? E aí o que acontece? A pessoa que tá do outro lado que vai te apoiar, ela precisa entender a importância disso pra que o resultado da cirurgia siga dentro daquilo que é esperado. Não é isso? É perfeito. E também, a paciente, à medida que a gente for liberando, né, as atividades, a paciente se sentir segura também pra começar a retomar as suas atividades, né? Sem dúvida. Ter um pouquinho mais de independência no momento certo, quando o médico liberar, já ir fazendo as suas atividades, dependendo menos dessa rede de apoio, pra ir tomando a vida, tornando a vida mais normal também, à medida que for possível, né? Com certeza. Quais são os desafios comuns enfrentados por mulheres no pós-operatório de cirurgia de prótese de mama? E como a rede de apoio pode ajudar a superá-los? Acho que isso aqui é uma coisa bastante interessante também, né? É, é uma pergunta bem profunda, assim, né? Profunda. Justamente assim, acho que os desafios principais são de questões de limitação, né, das atividades diárias, especialmente paciente que tem filho pequeno pra cuidar, né, que as crianças, se estão no mesmo ambiente, elas vão querer a mãe, elas vão demandar contato físico, vão querer colo, então, é difícil tanto pra criança quanto pra mãe, né, aquele momento de não poder carregar, de não poder dar aquele chameguinho na criança e atender uma demanda prontamente que o filho tem, né? Então, isso é algo que pode ser um desafio, especialmente pras pacientes que têm filho pequeno, e que a rede de apoio pode ajudar muito no sentido de aliviar, né, essa questão emocional tanto da mãe quanto da criança, né? Sim, sem dúvida. E qualquer cirurgia é uma alteração no corpo da paciente, né? Tem esse aspecto de ajuste à nova imagem, mesmo que seja uma realização de um sonho, a gente tá lidando ali com uma mudança no corpo da paciente, né? E que ela vai ter que olhar pro corpo e se aceitar daquela maneira que ela está agora, né? Então, isso é uma questão emocional também que os familiares podem ajudar, né, dar esse apoio emocional, ajudar na questão da autoestima, né, de também conduzir, observar o pós-operatório, como que a paciente tá, se tá tudo evoluindo bem. Eu já tive familiares que entraram em contato comigo, né, no momento que a paciente preocupou com alguma coisa e não tava em condição de falar comigo no momento, a mãe, o marido veio fazer algum questionamento, Isso é muito legal. Veio perguntar se isso era normal, né? Então, os familiares, eles têm um total, uma participação muito importante, né? Tanto do ponto de vista prático, né, de ajudar com atividades que a paciente, no momento, vai ter alguma limitação, quanto essa questão emocional também. Sim, com certeza. Aliás, a gente tá falando de uma coisa aqui que muda não só o aspecto físico, né, quando você faz uma cirurgia plástica, mas também o aspecto psicológico, emocional, né? A gente sabe aqui, até por relatos, meninas aqui, de pacientes, né, que muitas quando voltam aqui no segundo pós, principalmente, elas sempre relatam, né? Na verdade, a gente vê isso não só pelo relato, mas até pelo estado emocional da pessoa. Geralmente, no segundo pós, elas vêm sorrindo, com uma outra, né? É verdade. Então, assim, é uma coisa que você transforma, né, a vida da pessoa, né? Então, assim, quando a gente fala de uma cirurgia plástica, é algo que você tá fazendo, que se não for pra sempre, vai ser por muitos anos, né, uma mudança, e que essa mudança, ela tende a ser sempre positiva, né? Porque, realmente, a gente percebe aqui no pós o quanto essas pessoas voltam aqui agradecidas e alegres, né, de ter realizado o sonho aí e com uma autoestima, ó, aqui em cima. O pós de... o primeiro pós e o segundo, eles são completamente diferentes. O retorno com 14 dias, a paciente ainda se sente inchada, às vezes ainda tem algum incômodo, né? Tem aquelas que nunca sentiram nada, mas, geralmente, ainda tem um pouquinho de enchaço, ainda tem alguma coisinha incomodando. O segundo, a paciente tá pronta pra ir pra praia de biquíni. Exatamente. Geralmente, já tá... É uma coisa legal da gente observar, né? Porque a gente fica muito feliz com isso, né? A gente trabalha com a realização de sonhos, né? Então, pra silicone center, isso é algo que não tem preço. É muito bom a gente ver as pessoas aí felizes, realizadas, enfim. E a gente tá aqui pra isso, meninas.